E a Rupi Calçados, você sabe, sempre preocupada com o conforto e a beleza para os pés dos seus filhos. Aqui na linha infantil, na domingo, usura 152, tem desde o bebezinho, bem pequenininho, até o número 35, isso mesmo. E sempre novidades de uma coleção linda pra você, ó. E os preços super especiais. Tem os injetados, que estão por 15 reais. Sapatinho bebê, 15 reais. Do 20 ao 27, 20 reais. Do 28 ao 35, 23 reais. Agora nós vamos pra domingo, usura 138, que tem a linha adulto, vem. E a Rupi Calçados, a linha adulto, tem masculino e tem feminino, hein. Olha só aí, na promoção, sempre pra você, ó. A linha masculina tem calçados a partir de 47 reais. Feminino, a partir de 22 reais. E toda semana tem novidades, é claro. As gladiadoras e as rasteirinhas com pérolas, é a novidade dessa semana. E vem muito mais por aí, né. Domingos, usura 138 e a Rupi Calçados adulto e a Rupi Calçados infantis. Domingos, usura 152, vem.